Confira agora o Giro Rural. Na última semana, a SEAGRE e a EMATEL lançaram um programa de aquisição de alimentos em Alagoas. A grande mudança no PEA que nós começamos a executar agora é justamente no volume de recursos aportado nessa etapa. Para você ter ideia, só na etapa anterior nós tínhamos executado 6 milhões de reais com o programa de aquisição de alimentos. Para essa primeira etapa que nós começamos agora, a gente está falando de um montante de 9 milhões e 800 mil reais. Então, são mais agricultores, são mais famílias beneficiadas, mais pessoas atendidas pelo programa de aquisição de alimentos executado pela EMATEL. Isso sem considerar que a segunda etapa que nós ainda vamos cadastrar, nós teremos mais 5 milhões e 800. Então, na prática, o grande bom desse ano é um incremento de recursos para garantir que a gente possa adquirir mais alimentos, valorizar mais o agricultor familiar, gerar renda no campo e garantir uma política de segurança alimentar, que é o grande mote também do programa de aquisição de alimentos executado. pela EMATEL, em parceria com o Ministério da Cidadania e do Governo Federal.